São de amendoim Bonito né rapaz Diz que esse trem aqui deixa o cara meio irritado né Eu preciso comer esse negócio aqui então Porque o trem já não está daquele jeito mais Seu Josias e esse morro aqui O que você me fala é muito grande É só isso aqui Ele pega e desce Lá no final dele Aí assim E aí Começa a subir outra seda Lá é mata no final Entendi, então vamos ver como é que é esse negócio Bom, aqui é a rodovia De Conis aqui vai dar uns dos oito quilômetros É pertinho, estrada top Energia Bom demais Se quiser colocar internet Eu já sei que aqui na internet já tem na região Uma casinha para esconder da chuva né Josias E aquelas palmeiras ali Que palmeira que é aquela ali A pupunha Agua encarnada Que benção 24 horas Na frente da estrada tem uma represinha aqui Cara isso aqui dá para fazer umas represas Coisa mais linda né Josias Agua dá filé demais hein Dá, dá para fazer Caraca Olha os pomais aqui na frente né Josias E a trairinha, tem a trairinha aqui? Você já está cavar armada ali já Pegou uma armada aí e deixei Tá certo aí Aí aqui é assim Aqui fruteira não falta faz nenhuma Eu sei Se o cara não trabalhar de fome ele não passa Que ele come uma banana, come uma fruta né Josias Isso aqui é seriguela né Pézinho de seriguela Cerejeira Cerejeira Caraca que coisa linda bicho Tem tanto tempo que eu não vejo pau Que olha eu estou Meu pai entende de pau Eu não entendo Cerejeira Essa aqui é a qual que é? A rosa? Ah eu não sei né Bom não sabemos É a cerejeira pronto Cacauzinho Ah copo azul Tá certo é Hoje eu estou meio rebugado Limãozinho Para quem quer tomar caipirinha né Josias Rabuticaba Eu ia falar acerola Não estou bem hoje Cara quanta coisa bicho Aqui o tal da Araçaboi Esse trem é cheiroso cara Nossa é muito gostoso esse trem Essa água aqui Aqui vem outro que vem do meu Cai né Vou roubar um zingado seco Aí é uma água que não seca Aqui é a manga coração de boi Tem um Araçaboi A manga coração de boi Olha lá em cima O tanto que tem Farturo né Josias Farturo graças a Deus A vaquinha comendo a manga Ô tá Ô Josias Olha pra você ver Como é que é as coisas Enquanto tem gente Que às vezes Tudo que queria comer Era a fruta dessa aqui E nós está dando Para os animais né cara Que lugar abençoado Que nós está Às vezes a gente reclama E não sabe de nada né Então essa terrinha aí Que você acabou de ver Ela é o seguinte Ela é 14 alqueiros Toda aberta Pode se dizer Ela não está limpa Está meio sujinha Mas ela é perto da cidade Tem casa Tem energia né O acesso dela é bom É uma área dobrada né No início você vê Que você vê um morro assim Mas tem capim e tal Requer roçar né Só isso É aquele tipo de terra Que é um preço bom Que o cara tem que Fazer um serviço nela É isso né O cara é uma fazenda Num preço barato Está saindo 200 mil reais O cara parcela por mês Parcela por ano Não pega carro É um cara que deu Uma envergadura negocial Muito bacana cara É uma terra assim barata E por ela ser barata Ela tem as suas peculiaridades né Então você tem que se adequar a elas né Tudo que tem um preço barato Mas enfim Às vezes não é a terra do teu sonho Mas é a terra do teu bolso né Tem tudo isso também Mas no contexto geral É uma terrinha boa cara Falta só um dono dela Para ir cuidar E deixar bonitinho e tal né Olha o lugar que eu estou aqui ó Estou na chacrinha do amigo meu aqui Muito gostoso cara Top demais Olha a redinha que eu estou aqui ó Daqui a pouco eu vou dormir um sono aqui Mas enfim Tem meu contato aí Se você gostou da terra Se ela te serve Se cabe no teu orçamento Tá Pega o carro no negócio Parcela por mês Eu acho que até umas 30 vezes aí Dá para parcelar por mês Se você tem essa renda mensal E quer comprar uma terra Talvez é uma oportunidade mano Beleza Um abraço Fica com Deus Sucesso Saúde Tamo junto 2020 bruto E aí E aí